Oi meu povo, voltei e eu estou aqui nesse novo ambiente que é o ateliê da minha casa nova que em breve não será mais né, que eu pretendo me mudar daqui, então por enquanto estamos aí com um espaço improvisado mas eu vim hoje aqui pra fazer com vocês uma bolsinha infantil, certo? Já estou com os moldes aqui e os moldes já estão disponíveis tanto na comunidade do canal como no Pinterest, depois eu vou deixar o link aqui pra vocês vai ser uma bolsa feita com retalho de tecido, tecido que eu fiz pra esse vestido aqui, esse vestidinho infantil que já foi retalho de um tecido que eu fiz pra mim e aí sobrou uns pedacinhos de pano e eu vou fazer, ó, já está aqui vou mostrar tudo a vocês, então vamos lá? Então, o projeto dessa bolsa é um projeto super simples, eu tenho aqui um retalho de tecido de algodão que pode ser tricolino, percal, qualquer tecido que vai ser o forro e tem o retalho do tecido de viscose estampado da cor do vestidinho, certo? aqui está o molde, você vai fazer o molde, pegar um quadrado de 18, certo? a largura maior dele é 18 centímetros por 13 centímetros e aí a boca da bolsa tem que ter 14 centímetros eu estou só explicando o que tem aqui no molde, tá? o fundo da bolsa também tem 14 centímetros e essa lateralzinha a gente vai desenhar aqui eu recortei, mas a gente vai desenhar pra fazer uma pence no fundo da bolsa, tá? então você não precisa cortar no tecido isso aqui e aqui a tampa da bolsa que também tem 14 centímetros e de altura ela tem 9,5 lembrando que esse molde, pra minha bolsa aqui ela está sem margem de costura então eu vou cortar um centímetro a mais sobrando no molde tá bom? então primeiro a gente vai fazer o seguinte vai dobrar o tecido do forro no caso você dobra o tecido e aí sim que você vai cortar o molde, tá? o fundo deve ficar na parte dobrada de preferência e aí você bota o molde em cima do tecido com o tecido dobrado a dobra pro fundo da bolsa e eu vou desenhar aqui, ó deixando um centímetrozinho para as costuras, tá? essa pence eu vou só marcar com a caneta não vou cortar vou marcar a pence do outro lado também deixar um centímetrozinho em cima também pronto, desenhei o molde no tecido bom, já cortei aqui as duas partes da bolsa agora eu vou pra tampinha a tampa da bolsa com esse molde aqui, tá? tô aqui, ó com dois pedaços de tecido vou botar o molde em cima e da mesma forma eu vou desenhar o redor e vou recortar tá bom? tá bom? esse tecido mas se você for fazer como eu com retalho fino você pode usar um pedaço de feltro esse aqui é super fininho chega ele é transparentezinho continuando com os cortes da peça você vai precisar de uma tira pra fazer a alça eu vou fazer com esse pedaço de retalho também a minha alça aqui vai ter 70 centímetros certo? lembrando que o tecido de viscose ele estica um pouquinho então pra mim eu acho que tá bom eu medir pela altura do vestido e agora nós vamos começar as costuras a primeira costura que você vai fazer é a da tampa certo? você vai colocar o tecido sobre o tecido o meu tecido aqui não tem direito nem avesso então eu vou botar duas camadas de tecido e o feltro embaixo e vou fazer a costura aqui assim ó vou deixar essa parte aqui aberta porque a gente vai ter que revirar desavessar pra poder o feltro ficar entre os tecidos bom, então já fui lá na máquina passei uma costura vou mostrar aqui pelo avesso tá vendo? e agora eu vou tirar o excesso já ia esquecer não pode esquecer você tira o excesso depois que você tira o excesso você vai virar agora nós vamos montar a bolsa pra poder começar a costurá-la você vai botar o tecido de fora com a estampa pra cima vai botar a tampa certo? tá vendo? e aí você vai botar o forro por cima a primeira costura que a gente vai fazer é a costura de prender a tampinha da bolsa entre o forro e a parte externa da bolsa então você vai fazer uma costura aqui tá bom? vamos lá bom, já costurei aqui tá vendo? agora a gente vai fazer o seguinte a parte do forro você vai dobrar pra cima assim e a parte da estampa você dobra pra baixo e agora você vai costurar essas duas pontas aqui só que você não vai fechar todos tem que deixar um buraco pra virar a bolsa depois tá bom? eu vou deixar na ponta aqui então eu vou costurar e quando tiver faltando 4 cm eu vou parar e vou pra próxima costura então eu vou lá fazer e volto já pra te mostrar pronto já passei a costura aqui deixei o espaço pra virar e agora eu vou fazer essas duas costuras aqui laterais seguindo o desenho da bolsa lembrando que esse buraquinho aqui vai ficar aberto pra virar a bolsa depois agora eu já estou com as duas laterais fechadas a frente com um buraquinho o outro lado fechado com a tampa vocês lembram no molde esse detalhe aqui bom, ele vai vir agora pra você fazer essa pence você vai abrir assim e vai passar uma costura reta aqui ó tá nos quatro cantos que isso vai dar um formato de fundo pra bolsa você vai abrir aqui chega abre assim ó e passa a costura aqui nos quatro cantinhos depois é que a gente vai virar a bolsa vamos lá agora que eu já costurei os quatro cantinhos vamos virar a bolsa fica faltando só agora a gente fazer a alça e colocar tá pra isso vamos virar você vai puxar todo o tecido que tá do lado de fora inclusive a tampa será que a tampinha vai passar nesse buraquinho gente acho que sim ó ó a hora da verdade é agora tchan 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 olha olha que bonitinha tá faltando o que? tá faltando a alça que nós vamos prender aqui na lateral e fazer esse fechamento aqui tá 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 faltando a alça e se você quiser colocar um pedacinho de feltro aqui um pedacinho aqui ou então um botão ou então deixar aberto depende da opção da pessoa vamos fazer a alça vou lá costurar é pra fazer essa costura da alça você só faz dobrar assim ó faz a costura aqui na pontinha e depois é desavessa isso aqui tá bom? a parte mais chata é desavessar bom a costura foi feita já e eu vou virar agora eu uso sempre um brochezinho de bebê tá ó prendo aqui na ponta assim e aí eu vou botando o broche pra dentro tá vendo e aí eu vou passar esse broche até ele sair lá do outro lado e conforme ele vai passando eu vou ajeitando o tecido aqui ó puxando de volta tá vendo é tem também até um negócio que ajuda vou mostrar a vocês peraí essa ferramenta aqui eu comprei eu tenho não uso sempre mas quando eu me lembro eu uso ela que no caso eu enfio por aqui e seguro o broxinho que eu coloquei tá ó faz assim é porque eu esqueço né é tão prático isso ó já cheguei aqui no broche já tem o meu já tem o meu passar tá gente eu só tentando tirar o clipezinho que ficou aqui dentro tava preso na linha na linha pronto alcinha passada agora vocês vão fechar esse buraquinho aqui ó dobrando tá vendo dobra pra dentro aí vão passar uma costura ao redor daqui tudo e vai prender uma ponta da alça aqui e outra ponta da alça aqui bom então tá aqui a bolsa ó preguei a alcinha aqui tá vendo botei uma cordinha pra fazer o enchimento dentro ela tá toda forradinha sem nenhuma costura aparente e eu medi a altura da alça pelo vestido então está aqui esse conjuntinho maravilhoso se vocês quiserem o molde e o modo de execução desse vestido vocês comentam aí embaixo que aí eu faço outro pra mostrar vocês espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham gostado não deu pra mostrar as costuras na máquina porque as minhas instalações estão provisórias então fica difícil de ficar movendo o equipamento mas eu vou resolver isso também vou querer mostrar a vocês aqui esse espaço onde eu estou e como eu estou pensando em organizar pra facilitar minha vida então não esqueça de curtir compartilhar se inscrever comentar também comenta aí o que você achou se você achou ruim se você achou mal explicado se você achou bom se você achou fácil não esqueça por favor então muito obrigado e até a próxima e aí Obrigado.